Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, they talk pretty fast As já bless my head, crash back, ride dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronto Vem, 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 aí Bagulho é louco, deixa logo eu te explicar E eu vou chegando e os dois vão assassinar Cê tá ligado, eu vou postar Chacal pequenininho, ele é pequeno, é um pinista de sofá Aí, cê me solta a hashtag Bagulho é que me se negou lá na Tdl Sabe, que é verdade, eu não crio Me mata nesse lado, só que me diga essa blusa Que vergonha na Tdl, cê é um fudido Cê fica com inveja, o nego drama e você é o excluído Aí, meu mano, deixa eu te dizer Porque na Tdl, mano, ninguém gosta de você Olha a vez, quer gastar ninguém, não fode Você faz isso até de inimigarista, sempre bode Chega na visão, que agora é que eu te gosto O que sabe, sabe que eu chego, sou um zentão Vai ser o gambá do pica-pau, a rima aqui na lata Vai ser o gambá, oi meu chapa E o bagulho é bom, só quem entende Cê tá ligado, eu faço a rima pesada e já compre Aí, eu fico sem resposta, é uma profissão Eu morro mesmo, os caras sabem que eu tô tranquilo Aí, sabe aqui do PCV O que é o YouTube, eu me seguindo Aí, beleza, beleza, bom Aí, mas na cabeça não sai essa cena Aqui tem um autista e um batalhando com o problema Aí, meu mano, na moral, eu fico na missão Aqui tá o rapaz, aqui tá o deletor Porque cê sabe que na Fistali é tia só saber Você é igual a lourinha lá do 3, espiando demais É igual na Fistali, agora é que eu te gasto No Fistali sabe que é cheio do seu devalho Vai morrer, meu mano, sem pederastia Jacão, na TBL você é a mimoria Tá ligado só pra você entender Como é que a gente faz com o Fistali e chega pra matar você Que não está falando de aqui, rapaz Na TBL ele é único Que não tem um pai Que bagulho é doido Eu tô te matando Eu faço a mesma moleque mais insano Eu tenho pai, mas eu caço as minhas trentas Enquanto você que inúcio, sou burro Por favor, escreve minha letra O bagulho é sério Na moral, cê quer falar essas merda Eu tenho um analfabeto musical Sabe que eu chego agora, Fistali na disposição Cê é igual o arqueiro da caverna do dragão Pega na visão Que agora é que eu te gasto No Fistali sabe que eu chego e sou devalho Ele não tem pai, Fistali arrepia a pele Cala a boca, que é o único cabaço da TBL Porra, até eu vou perder a virgindade Eu mando, eu vou rimando, sabe que é sagacidade Tá zoando aqui O Ames de Chacal Sua prima é uma piranha Já roda pra geral Que bagulho é doido E eu tô explanando Mandando o Fistali pra TBL a mais insano Sabaram meu mano Aqui no Fistali, meu Chile é punk Gambato é feio pra caralho Volta lá pra dançar funk O bagulho é sério Que você ganha mais Você é feio pra caralho É um projeto de satanás É um projeto de satanás E o meu verso é o comum Toquinha, cabelo, louro É o Zelda lá do play 1 Tô pegando a visão É que eu vou te gastar E se avistar de mão Não sabe que tu vai panguar Já que é o Zelda Ai, 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 ai Já que é o Zelda, meu mano Deixa eu te falar Hoje a gente vai ganhar E Gaspari vai gravar Gaspari vai gravar Tudo já pingue Já que é o Zelda A gente te mata E depois entra no link É incrível, né? É efeito de ele devagar É incrível Primeira batalha da noite Ninguém empurra Sempre incrível, né? É O celular do direito Tá na mano do Knucho Não depende da plateia não Depende dos MC O celular do esquerdo Tá na mano do Gambá e o Mano do Chacal Puxa Marulho que gostou da rima de Gambá e Chacal Goal Marulho que gostou da rima do Freestyle Na mano do Knucho e Doug Goal Marulho que gostou da rima do Freestyle Gambá e Chacal Goal